Música Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o próximo combate A partir de agora, lutas semiprofissionais Três lutas semiprofissionais e logo na sequência teremos as três lutas principais da noite Valendo o cinturão da categoria, tá? Vamos lá então, categoria tem 63,5 kg Representando a academia Golden Camp Muay Thai Jean Mota Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?